Bom dia! Hoje é dia 30 de agosto, quarta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo que vai assistir esse vlog, né? Que nós vamos fazer um vlog hoje também. Sempre vamos intercalar as receitas com o vlog, tá bom? Não vão ser todos os dias que eu vou dar bom dia pra vocês, mas eu vou dar bom dia, tá bom? Então, um beijo enorme pra vocês, todos que vão assistir esse vídeo de quarta-feira. Eu espero que vocês se divirtam muito comigo, tá bom? Agora são 7, 10 da manhã e começa o meu dia. Bom dia, bom dia, bom dia e até daqui a pouco. Oi, tá de volta, gente! Gente, tem muito comentário de bom dia. As pessoas estão indo em outros vídeos pra me desejar bom dia, gente. É muito carinho, muito carinho, muito carinho. Agora eu vou tomar café. Eu vou comer um pãozinho francês porque eu parei de fazer pão por um tempo. Porque a Blanca enjoou e o Roberto não pode comer muito. Então, vamos tomar um cafezinho com leite, com um pãozinho. E, gente, podem ficar sossegados que eu vou intercalar. Eu vou tentar fazer vlogs bem curtos até a hora do almoço, tá bom? Aí, gente, é muito bom esse carinho que vocês me dão. É muito bom, é maravilhoso. Então, gente, a pessoa pegou a margarina errada. Vamos tocar a margarina. Pronto, agora a pessoa pegou a margarina certa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar intercalar, né? Um dia eu faço vlog, outro dia eu faço receita. Um dia eu faço vlog, outro dia eu faço receita. Eu vou tentar fazer assim. Ou então eu posso fazer vlogzinhos, né? Todos os dias, sem problema nenhum. Porque vlogzinho de cinco minutos é fácil fazer. Então, é assim, gente. Hoje eu não sei o que vai acontecer da minha vida, mas o que vai acontecer... Eu não vou filmar pra vocês, mas eu vou contar pra vocês, tá bom? Então, vou tomar café. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tchau! Bom, pessoal, agora já são 15 para as duas da tarde. E estou sozinha em casa, não tem mais ninguém aqui em casa. Porque a Blanca já ficou sola, o marido tá trabalhando. Então, bora limpar essa louça, né? Aí eu vou colocar uma musiquinha pra vocês. Eu vou colocar no modo rápido. Vai lá, vai uma loucinha. Fica no modo rápido. A pessoa tinha que comprar... A pessoa tinha que comprar... Como é que é o nome? Nossa! Esse tem um canto daqui, gente. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, tá um calor maravilhoso aqui. Caiu uns negócios ali, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vou ver se vocês querem ficar aqui ou se vocês querem ficar em outro lugar. Música Tchau, tchau 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 Oi pessoal, tô de volta, já são duas horas da tarde, já limpei a cozinha como vocês viram Gente, eu vim trazer pra vocês também, né? Como a pessoa tá fazendo comprinhas Eu vim trazer pra vocês esse pote de creme de tratamento que eu tô usando Gente, super, super aprovado, tá? Eu tô mostrando pra vocês umas comprinhas que eu tô fazendo, então ele tá super, super aprovado, tá bom? Ele deixa o cabelo macio, soltinho, gostoso, só que a pessoa aqui, né? Teve que sair E aí como tá tendo muita queimada aqui, eu passei num lugar que tinha uma queimada maravilhosa Então com certeza a tarde eu vou ter que lavar a cabeça de novo, porque eu lavei de manhã e a tarde eu vou ter que lavar a cabeça de novo E agora eu pretendo trabalhar no canal e é isso, gente O meu dia foi basicamente isso Eu comprei algumas coisinhas hoje, mas ainda tá em teste E assim que eu tiver um positivo pra vocês, eu trago pra vocês verem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse contato comigo, né? Não chega a ser um vlog, é um mini vlog que eu tô fazendo pra vocês Pra ficar mais presente com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que esse vídeo passe na análise do YouTube, né? Eu procurei, procurei, procurei uma razão pra eles estarem bloqueando, mas ainda não achei Mas vamos mudar de assunto, porque, né? Esse assunto já deu Então eu vou tentar fazer vídeos mais compridos, com mais conteúdos Pra ver se eles aceitam, tá bom? Então fiquem com Deus Um beijo enorme pra vocês E hoje, pra quem tá me vendo hoje A Blanca não teve pastel Passou do horário, ela não teve pastel E amanhã, que é quinta-feira Ela não vai ter aula Então com certeza eu não vou poder vlogar pra vocês Porque ela está em casa Ela vai ficar em casa quinta e ela vai ficar em casa sexta E a Blanca tá numa idade Que ela não quer aparecer mais nos vídeos Ela tá numa idade adolescente E ela não quer mais aparecer nos vídeos Então vamos respeitar, né? Ela fica a maior parte do tempo Ou comigo, ou no computador Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, clica no joinha Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se esse vídeo conseguir chegar ao ar, tá? Então Adoro, 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 adoro Fazer vídeo pra vocês E até o próximo vídeo Se assim Deus de youtuber Nos permitir Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Obrigado.